Paz e graça pessoal, hoje aqui voltando para a língua grega, né? Eu vou fazer alguns vídeos concernente a língua grega Para o pessoal aí verem que não é tão difícil aprender essa língua, certo? Aí vocês estão vendo a foto dos ditongos, né? Os ditongos gregos, tá? Aí você tem Ao Eu Eu U Rui Ou Ui Tá? Dependendo ali da frase Ou da palavra Ao em audácia, certo? Eu de céu Em céu, né? Eu de euforia Eu vejo aqui o primeiro eu É o epsilon Ele tem aquele som, né? Mais elevado Eu Eu de euforia é o eta, né? Eu, tá? Muda aí A pronúncia A letra O Quando está junto da letra U Quando tem essas duas letras Não fica OU Fica U Porque o O Ele morre o seu som A sua pronúncia Então não fica OU Fica U Como na palavra Do Eto Não fica Do Eto, tá? Do Eto Isso é uma regra em grego, tá? Então Não se pronuncia Por exemplo A expressão Deus No genitivo Você iria falar T Eto 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 Não é Teol Como alguns pronunciam Mas Teo Ok O Rui Aí, né? Vocês estão vendo Ele pode ser Tanto Ui Como Rui Né? Isso vai depender Da aspiração Áspera Né? Que é a aspiração forte Ou a branda Eu vou falar isso Sobre isso Em outro vídeo Tá bom? É que eu vou ficar É só nesse aqui Tá certo? Então vocês tem aí É É Nesses ditons aí Tá? Ao Eu 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 Rui Ou Ui Dependendo da palavra Tá? Eu vou mostrar isso Em outro Em outro vídeo Né? A questão da Da Aspiração Forte ou branda? Tá? Branda não tem pronúncia Quando é forte Quando tem aspiração forte Ela ganha um R Na pronúncia Tá bom? Vou mostrar isso depois Tá? Então é isso aí pessoal Que Deus abençoe Cada um de vocês Quem quiser fazer O curso de grego Completo Falem comigo aí Deixem nos comentários Eu vou deixar aí As minhas redes sociais Na descrição Do vídeo Tá? E vocês podem Falar comigo Ok? Deus abençoe Cada um de vocês Tchau 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 Tchau